Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Fluminense e hoje vamos vir com o nosso vídeo de pré-jogo Fluminense e Volta Redonda, melhor, Volta Redonda e Fluminense primeiro jogo da série no final do campeonato estadual, jogo que acontece hoje às 18 horas mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, dá essa moral pra gente nós queremos bater uma meta de chegar a 900 inscritos nesse momento nós estamos faltando 600 inscritos pra bater essa meta se você se inscreve, vai faltar menos um, então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos tricolores e a gente falando de Fluminense chegar cada vez mais longe e continuar batendo esse papo de Fluminense igual a gente consegue bater todos os domingos, com o tempo pré-jogo, durante a semana então não deixa de se inscrever não, agora sem mais delongas, bora pro vídeo Fluminense entra em campo, hoje é a partida às 18 horas pra enfrentar o Volta Redonda primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual, o próximo jogo vai acontecer daqui a uma semana no próximo sábado, volta a campo de novo no Maracanã às 16 horas mas o que a gente espera do jogo de hoje? uma das polêmicas que estava rolando, será que o Lelê vai jogar? a princípio sim, o Lelê vai ser titular no time do Volta Redonda o time do Volta Redonda é um time muito bom e eu vou te falar aqui que eu acho os pontos fortes e fracos do Fluminense o que pode complicar o Fluminense no jogo de hoje e que pode ser um fator decisivo que o Fluminense venceu no jogo de hoje então primeiro, o Fluminense venceu a campo hoje, com o Fabio no gol no lateral de Jesus, Samuel Xavier, Nazária, Nino, David Braz na lateral esquerda, Alexander no meio de campo, aí que tem uma mudança que é importante, né? que a gente vai ter que ressaltar aqui, né? no meio de campo André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Lima Sim, Lima ganhou a vaga do Keno pelo menos, né? os treinamentos indicam isso, apontam isso que provavelmente o Diniz hoje vai sair jogando com o Lima e o Keno vai ficar com a opção no banco no ataque de John Wiles e Germán Cano o que a gente pode analisar sobre isso, né? o Fernando Diniz, realmente, o Keno não vem jogando bem no último jogo o Lima entrou bem, fez uma boa partida ajudou o Fluminense a conquistar o título da Saganabalha muito após a entrada do Lima, preenchendo o meio de campo dando um pouco mais de qualidade ali e o Keno não vinha bem e com a entrada do Lima, o Lima ainda joga um pouco na ponta também, ele pode fazer um pouquinho do Keno mas o Lima também ajuda a preencher um pouco mais no meio de campo e lembra um pouquinho que o Diniz começou na temporada fazendo e terminou a temporada passada fazendo, que era com o Iago só que o Lima tem um pouco mais de qualidade técnica pra exercer essa função ali no meio de campo então, eu acho que a entrada do Lima é boa pro Fluminense e o Lima também vem pedindo passagens todos os jogos que ele fez, né? vindo do banco, ele mostrou uma certa qualidade até quando ele jogou como titular também ele mostrou um bom jogo claro, nunca fez nada em cima da média mas tá mostrando que realmente merece titular mais do que o Keno o Keno realmente já titular há um bom tempo e não vem jogando bem não vem atuando bem então, eu acho que o Lima ganha essa vaga até um pouco de mérito do Lima e o que que me preocupa pro jogo de hoje? o time do Volta Redonda venceu o Fluminense por 1x0 numa das situações que era a nossa preocupação com o David Braz na zaga quando o Fluminense joga pressão alta você tem um David Braz tendo que correr pra trás tendo que correr pra trás pra cima do Lelê pra cima dos jogadores rápidos que o Volta Redonda tem então, uma das estratégias que o Volta Redonda vai ter no jogo de hoje é você tentar atrair o Fluminense e jogar no contra-ataque principalmente em velocidade em cima do David Braz eu espero que o Fernando Diniz tenha pensado isso com certeza que ele pensou isso, analisou isso e o David Braz é um pouquinho protegido ali, né? com a cobertura talvez do André talvez ali o Nino que faz um pouco a cobertura dele porque segurar o Alexander ou o Samuel Xavier eu acredito que ele não vai fazer muito isso mas ele pode pedir pro André sempre ter na cobertura do David Braz principalmente por causa de polas lançadas em velocidade então, eu acho que um ponto fraco que o Fluminense tem é essa questão, né? do contra-ataque que vai acabar se dando pro Volta Redonda em algum momento tem que estar preparado pra não tomar essa bola nas costas e da questão da positividade do Fluminense pô, se o time do Fluminense ainda tá focado, querendo o jogo o Fluminense ganha o jogo tem que tentar começar a jogar com pressão alta jogar igual jogou o segundo tempo contra o Flamengo com vontade que aí você vai conseguir o resultado positivo é importante o Fluminense começar com o resultado positivo hoje pra quando chegar no próximo sábado também ficar tranquilo conseguir uma classificação pro final sem maiores sustos tem que correr muito lembrando, o Fluminense pode ser bicampeão estadual então precisa realmente se impor e jogar esse bom futebol e uma coisa também interessante que eu ia falar no dia de hoje é que isso do Marcelo, né? Marcelo começou a treinar ontem chegou no CT falando com a galera se superentrosado ali falou que não vai depender de ficar muito tempo precisando se recuperar fisicamente que provavelmente vai conseguir entrar em forma rápida então acredito eu que o Marcelo vai sim, né? conseguir talvez já tá pronto pra estreia da Libertadores talvez pra final afinal eu acredito que nem tanto, né? acho que o Diniz justamente vai botar o Marcelo na final do campeonato a não ser se o Fluminense tiver conseguido vencer o primeiro jogo bem colocar no segundo tempo só pra você se ambientar um pouquinho porque não tem necessidade também de você correr com o Marcelo e correr risco de jogar ou se machucar alguma coisa do tipo o Fluminense precisa continuar tranquilo vencer o jogo hoje vencer no próximo sábado descrever seu adversário da final já começar também a focar na Libertadores o trabalho de Diniz vai sendo desenvolvido é interessante essa troca de peças que ele vem fazendo uma coisa que eu particularmente acho estranha o Vitor Mendes não teve muitas chances muita gente fala que o Vitor Mendes é o Diniz mais como reserva do Nino do que como reserva imediata para a vaga do Manuel o Fluminense ainda continua no mercado buscando um zagueiro mas a gente vai ver que o Fluminense vai se acertando e uma coisa que é interessante parabenizar também a organização da festa que o Fluminense fez para a estreia do Marcelo virou notícia no mundo inteiro o jornal Marca postando a notícia ocorreu no mundo então o Fluminense voltando a ter esse destaque mundial isso determina um pouco pela gestão do Mário pela gestão do Fred quando eles erram a gente fala aqui mas quando acertam também a gente tem que falar e nesse ponto eles acertaram muito bem então eu quero saber de você deixa aí nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de hoje? Fluminense ganha? deixa aí nos comentários salvações psicológicas e até a próxima